Agora vamos convidar Clóvis Duarte para acompanharmos as equipes de Brochier e o desporto de Tramandaí. Olha o Rodrigo Fietzner, tentativa de chegada, chega por baixo, o Valdomiro faz o corte, Wagner Ceará. Bateu forte no chão, Wagner Ceará. Será que foi a derrota que a equipe de Brochier dá essa matada, não vinda da torcida de Brochier, Clóvis? Pode ser que tenha esfriado um pouco o entusiasmo, mas basta uma vitória hoje para que novamente a comunidade de Brochier compareça em massa, porque uma vitória já pode significar a classificação. O Alex vai bater na bola, bateu o Alex forte, bateu o goleiro Jeff, agora Thiago Mendel. Thiago Mendel por baixo, tenta o corte, melhor para Rossano, a equipe verde e branca representando a praia de Tramandaí, a cidade de Tramandaí, o desporto de Tramandaí. Correu o Wagner Ceará, bateu forte, passou do lado da meta do goleiro Valdir. Clóvis. O time de Brochier tecnicamente é superior, está fazendo uma marcação adiantada, marcando a saída de bola, tem uma grande chance agora. Olha a falta, a falta do goleiro Valdir em cima do Pepsi. Pênalti. Camisa número 10, Joia, perna canhota na bola, autorizado pelo Cassiano. Autorizado, Joia, bateu forte, gol! Gol! Joia, camisa número 10. Chega e faz o corte. É, Everton para o Rodrigo Fetzner. Joia, bateu Joia, defende o goleiro Valdir. Por baixo, um chute forte, um contra-ataque rápido, Everton para o Rodrigo, Rodrigo para o Joia. Lateral para a equipe de Brochier. Autorizado. Olha, está caído o goleiro. Está caindo o goleiro. Agora nós vamos para o tempo técnico e automaticamente o tempo técnico, como é uma cobrança de tiro livre direto, os jogadores acabam indo para os seus bancos de reserva e a cobrança. O Jonathan, camisa número 7. Jonathan para a cobrança. Bateu. Bola chegou no Rossano. Faz a defesa o Jeff. Olha a chegada por baixo. O Maico, camisa número 15. De virada, coloca a bola para o lateral. Lateral para de lembrando. Rossano. Vida o Rossano. Tirar aí do jogador Wagner Ceará. Chega de qualquer maneira o Lucas. Corte do Everton. Olha o Peps. Colocando a bola para a lateral. É o de lembrando para a cobrança lateral. Lucas. Faz o corte o Ceará. O Wagner Ceará. Lembrando o cobrança lateral. Voltou para o de lembrando. Um chute fortíssimo do de lembrando. Ainda de lembrando. Bateu o de lembrando mais uma vez. Agora o primeiro foi um chute forte. E o Jeff estava na jogada. A bola fica com... Olha a batida. Gol. Gol. Tiago. Camisa número 2. O de livre para a equipe do Luiz Paulo. Luiz Paulo bateu forte. Jeff faz a defesa. Batida forte do Luiz Paulo. Acabou o Jeff fazendo a defesa. E na volta o Joia. Acabou batendo em cima do Joia do Luiz Paulo. Que está deixando a quadra. Está saindo o Dedé. Entrando o Everton. Rossano. Ainda Rossano. Chegada. Gol. 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 Rosano. Camisa número 16. Rosano. Mateu forte. Rosano. Olha o chute poderoso do Rosano. Da cobrada do tiro de meta com o Joia. Mike. Gol. Batida forte. Mais uma vez. De longa distância. O Thiago. A bola bateu na areia. E acabou enganando completamente o goleiro Jeff. Subiu lá em cima o Thiago. Tentou o corte melhor para a equipe de Tramandaí. Com o Thiago de Tramandaí. Subiu o Alex. Fez o corte. Era o Lucas que estava na bola. Everton. Robou o Luiz Paulo. Olha o Luiz Paulo. Faz os dois toques. Bateu por baixo. Gol. Gol. Luiz Paulo para a equipe de Tramandaí. Fazendo 4-1 para a Bruxê. Fica difícil a situação, Clóvis. Vamos nos encaminhando para fechar essa partida. E na sequência tem mais jogo. Tem mais partidas valendo pela segunda rodada. Chegou o Thiago Mendel. Guardou. Gol. Thiago Mendel para a Bruxê. Para fechar agora a nossa jornada desse jogo de Bruxê 2. Tramandaí. 4. 4. 4. 2. 4. 5. 5. 6. 7.